Olá, meu nome é Cleber Fogaça e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre a técnica da mão direita, tá? Isso foi um pedido aí do pessoal que tem acompanhado essa série, tem acompanhado o canal, o Facebook e algumas pessoas me procuraram aí através do e-mail, de comentários, pedindo para que eu falasse um pouco sobre essa questão da mão direita, né? Em primeiro lugar eu queria dizer assim, eu não sou um cara muito indicado para isso, tá? Eu não sou um cara muito técnico, nunca tive uma preocupação muito grande com isso, né? É claro, é que assim, eu sempre tive a preocupação de estar com a mão no lugar correto, né? De tocar com a digitação certa, né? Na mão esquerda, mas isso nunca foi a prioridade dos meus estudos Eu nunca me preocupei em ter uma rotina de estudos técnicos, né? Eu acho que assim, o pouco de técnica aí, ou a técnica que eu tenho, vamos dizer assim É decorrente de outros estudos, né? Decorrente de ter estudado outras coisas, de estar sempre estudando outras coisas E essa técnica acaba se aprimorando por conta disso, tá? Então, vou falar assim, o mais básico aí, né? O principal para você conseguir tirar um bom som do seu instrumento Conseguir seguir em frente, tá? Então, a técnica principal do instrumento é o fisicato, tá? Que consiste em você usar esses dois dedos, né? Alternados, né? Sempre um e depois o outro E aqui, o que eu sempre indico para a galera fazer É apoiar o polegar na corda, no primeiro captador aqui E você fazer o toque com apoio Como que é esse toque com apoio? Você toca e apoia na corda de cima Sempre Sempre você empurra a corda para baixo, né? Você toca ela e apoia o dedo na corda de cima, tá? Essa é uma técnica do violão, né? O pessoal do violão estuda muito isso também, tá? E por que que a técnica principal, tá? Porque a técnica mais usada, né? A primeira técnica que a gente aprende no instrumento é o fisicato Então, a forma mais correta aqui para a gente fazer Seria essa, tá? Certo? Bom, aí existe uma questão Que é essa questão do polegar aqui Tá? Isso vai ficar mais fácil até eu falar no baixo aqui de De seis cordas Aqui acontece o seguinte O instrumento Principalmente o instrumento quando ele tem o cisão aqui, né? A corda Si Instrumento de cinco e de seis cordas Essa corda é uma corda que se a gente Não abafar o som dela Ela começa a tocar aí sozinho Conforme a gente for tocando As notas agudas Ela começa a percutir sozinha Então, existe essa técnica de você usar o polegar Para abafar essa corda Eu confesso que quando eu fiz a transição aí do baixo de quatro cordas Comecei a tocar o baixo de seis cordas Que, diga-se de passagem, é um instrumento pelo qual eu sou apaixonado É um instrumento que eu praticamente nunca me vi sem um baixo de seis cordas, né? Foram mais ali os dois primeiros anos que eu estava começando a estudar baixo elétrico Isso lá para a década de 90 E eu fiquei mais ou menos uns dois anos só com um baixo de quatro cordas E assim que eu conheci o baixo de seis cordas Nunca mais deixei ele Na verdade, eu fiquei um tempão sem baixo de quatro cordas Eu vim a comprar um baixo de quatro cordas Depois de alguns anos à frente Então, para se tocar esse instrumento de cinco ou de seis cordas É importante você ter essa técnica de abafar com o polegar Então, sempre que eu vou tocar as cordas mais agudas, observe que meu polegar vai caminhando Aqui, ó, no Cizão, tudo bem Tocamos aqui até o C, a corda B É tudo bem você tocar apoiando no captador Mas a partir da corda A É super importante você ter essa técnica Então, você tem que treinar aí Pode ser até mesmo com a corda sua, sem se preocupar, mas sempre caminhando com ele aqui Aí, assim, embora seja uma técnica indispensável para você tocar o baixo de cinco ou seis cordas Eu acho muito importante você também conseguir fazer isso no quatro cordas Principalmente se você gosta dessa coisa de... Se você gosta de improvisar, gosta de tocar na região aguda A corda B também sobra bastante, né? Se você fica um bom tempo tocando aqui na região mais aguda Quando a Mi vai começar a percutir sozinho, tá? Então, é uma técnica que eu acho muito importante para todos os baixistas, tá? Bom, uma outra questão dessa técnica do fisicato É você incluir mais dedos, né? Eu confesso que eu até estudei na minha adolescência A aplicação aqui do terceiro dedo e tal Mas, cheguei a uma conclusão que com o indicador de médio dá para resolver praticamente tudo É muito raro no fisicato colocar o terceiro dedo Mas, pelo menos eu, quando comecei a estudar esse terceiro dedo Eu tinha ilusão de que isso me faria tocar mais rápido, né? E digo ilusão porque eu percebi na prática, tá? Que não faz você tocar mais rápido Tocar com três dedos, com quatro dedos Como na época eu até vi alguns baixistas falando sobre essa possibilidade É um recurso, eu acho que assim Para alguns estilos musicais funciona legal, né? Para os baixistas de heavy metal tem essa técnica Eu acho super legal, acho que tem a ver com o estilo Mas se a sua intenção é melhorar a sua agilidade no instrumento Não desencana, não é isso que vai te ajudar, não Tá? Aqui você já tem todas as possibilidades, tá? Tanto é que eu costumo dar o exemplo da palheta, né? Para os guitarristas, né? A palheta é uma para baixo, uma para cima Então, só palheta Tá? Dois movimentos Dá na mesma Tá? Agilidade Na verdade, você vai adquirir fazendo exercícios Para isso, ou até mesmo com o tempo, né? Eu digo que eu nunca estudei muito Porque eu me preocupei muito com técnica Por conta disso mesmo Nunca tive essa preocupação de tocar super rápido e tal Então, se hoje eu consigo, às vezes, fazer algumas fases mais rápidas É por conta de estar sempre com o instrumento De estar sempre tocando, né? Então, isso faz com que a sua mão se solte e vai ficando melhor Tá? Bom, é uma outra técnica que eu particularmente gosto muito de usar Essa técnica de você usar esses quatro dedos, mas para tocar como violão, né? Aquela coisa de você fazer acordes, né? Então, quem tem me visto tocando aí no canal, tocando por aí Sabe que eu gosto muito de tocar assim, né? Eu gosto muito de usar o baixo como um violão Para mim, nesse momento, quando eu toco dessa forma É como se estivesse tocando um violão Para mim, é um violão grave, vamos dizer assim Que eu penso baixo nesse momento Então, se você se interessa, se você acha legal Isso, eu já digo, não é uma coisa essencial, tá gente? Isso aí é para quem curte mesmo essa onda Quem está afim de estudar isso Então, aí eu aconselho você fazer alguns exercícios de violão clássico Então, assim, você pode conversar com seus amigos do violão Ou seus amigos até mesmo da guitarra Ou até procurar, né? A internet está cheia de métodos aí de violão Que tenham esses exercícios de mão direita Só que, volto a dizer, eu nunca encanei com isso, tá? Nunca fiquei horas e horas em cima disso, né? Assim, eu estudei, estudo ainda um pouco Só mesmo para ter essas possibilidades, né? Para a mão ficar um pouco mais solta, tá? Mas aí, como eu disse É uma técnica secundária, tá? Não é essencial Outras técnicas, como o slap, né? Que também, eu sinceramente já estudei Mas sou basicão nisso, tá? E esse instrumento não é um instrumento muito indicado para isso Sobra muito, quatro cordas e vai funcionar melhor, tá? Então, consiste em você percutir a corda com o polegar Toma cuidado com isso Que é bater e tirar rapidinho, tá? Se você segurar um pouquinho, ó O som já não sai, né? É muito rápido Tá? Então, essa é uma outra técnica Que os baixistas usam muito Você bate com o polegar E puxa, geralmente, com o indicador, né? Ou com o indicador e médio Tem alguns baixistas que fazem isso Aí, cara, eu não sou nem um pouco indicado para isso Então, eu não vou me arriscar aqui A querer mostrar para vocês a técnica de slap Porque é muito tempo que eu não estudo mesmo Muito tempo que eu não aplico O tipo de som que eu comecei a gostar E quis fazer Não me permite Nem permitir Não é uma coisa que faz muito parte Do tipo de som que eu faço Mas, então, não é só isso Não tenha preconceito Acho do caramba Sou apaixonado por baixistas Que tocam isso muito bem Como o Vitor Uten Como no Brasil também Tem uma galera aí arrebentando Então, meu É uma técnica que existe Mas, eu lhe aconselho a buscar isso em outros baixistas Uma outra técnica também é o tal do tap Aquela coisa de você tocar com as duas mãos Tio hands, né? Também, não sou nem um pouco indicado para isso Já estudei na adolescência Mas, como eu falei É o mesmo caso do slap A música me levou para outros caminhos E eu não sinto falta de tocar isso Às vezes eu até uso essa técnica Tipo, para acabar uma música Então, às vezes eu faço um acorde qualquer E ponho a tônica aqui Mas é o máximo Um cara que faz isso muito bem na música brasileira É o Arismar O Thiago também São músicos que usam essa técnica Para valer Fazendo ritmos, né? Eu acho do caramba, né? Mas Eu ainda não vejo muito isso no meu som Tá? E aí, cara Lá fora também Tem uma galera arrebentando Eu gosto muito de um guitarrista Chamado Stanley Jordan Eu acho que é um cara que usa isso De uma forma Genial Para resolver o assunto Então, seriam essas as técnicas O que eu aconselho? Está começando Está aí, pegou o seu instrumento Está começando a fazer A aprender as primeiras coisas Cara, foca aqui Pise e capa Certo? É isso aí que você vai usar Você pode ter certeza Que é o que você mais vai usar As outras técnicas Conforme você vai Seguindo aí A sua trajetória Vai curtindo Mais um som X Um som Y Você pode Começar a Querer se dedicar mais A slap Mais ao tap Ao tap Ao two hands Ou até mesmo A palheta Por que não? Tantos Muitos baixistas Tocam com palheta Eu Toco Pouquíssimo De palheta No baixo Nem 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 um pouco Na guitarra Quando eu comecei A estudar a guitarra Lá também Muito tempo atrás Até usava bastante A palheta Hoje Praticamente Não uso também Hoje praticamente Toco só com as mãos Mas Sem preconceito Tá gente? Eu acho que cada um Tem que descolar O seu som Tá? Acho que cada um Tem que seguir o seu caminho Tem que buscar Experimentei tudo isso Que eu falei Estudei Slap Estudei Tapping Mas A vida foi me levando Para um caminho A vida não O meu gosto pessoal Mesmo O que eu comecei a curtir O que eu comecei a gostar Mesmo De tocar De estudar Foi me levando Para esses outros caminhos Tá? Então eu acho que é isso Que é importante Experimente Conheça as técnicas Tente fazer um pouco Toque algumas músicas Com uma técnica Y Com uma técnica X É E conforme a maturidade musical Vai chegando Você vai chegar No seu ponto Você vai falar Não cara Isso aqui não é pra mim Não é uma coisa que eu curto Agora isso aqui É muito pra mim Eu acho muito legal Eu acho que é isso Que é o ponto Não tome essa decisão já Não pegue o instrumento E fale Não cara Só vou estudar isso Pronto Acabou Eu acho uma decisão Muito precipitada Tá começando Experimenta um pouco De cada coisa Experimente estudar Tocar Certo? Bem Espero que eu tenha Ajudado você De alguma forma Deixe aí Seus comentários Me mande e-mails Se inscreva no canal Acompanhe lá A página do Facebook Tá? Que tenha acontecido Outras coisas Por lá também Certo? E é isso galera Eu acho que o Papo é sempre O de sempre Vamos estudar E é isso galera